Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e hoje estamos aqui com mais um Supremo Cast vídeo onde a gente fala sobre as últimas notícias e discussões do mercado gamer dos últimos dias. Hoje nós vamos começar o vídeo falando sobre um modelo de negócio de The Elder Scrolls Online. O gerente geral da Zenimax revelou em entrevista que eles vão adotar um modelo de inscrição. Isso significa que o jogo vai custar 60 dólares, vai vir com 30 dias de graça e depois você vai ter que pagar uma mensalidade de 15 dólares para poder continuar jogando. Ele também disse que o jogo vai ter uma lojinha que vai vender itens divertidos, eu imagino que itens divertidos deve ser montaria ou coisas cosméticas e também serviços como troca de nome. O motivo deles terem adotado o modelo de inscrição, segundo o gerente geral, é que eles não querem impor barreiras aos jogadores, eles querem que The Elder Scrolls Online pareça um grande sandbox. Eu acho que eu nem preciso mencionar que a notícia deles adotarem um modelo de inscrição gerou muito ceticismo e desconfiança por parte de muita gente, até a IGN chegou a publicar um vídeo lá, é The Elder Scrolls Online, será que ele vai nascer morto? Eu acho que se a gente olhar objetivamente para o mercado, tudo isso tem muito fundamento, né? O WoW vem declinando a população, a gente viu também a falha de Star Wars The Old Republic, que acabou virando Free-to-Play, a gente viu The Secret World também, que começou acho que em dois meses, ele transformou de modelo de inscrição para Free-to-Play, até Rift, que passou muitos anos com o modelo de inscrição, virou Free-to-Play. Hoje são poucos jogos que realmente conseguem manter isso aí, World of Warcraft, EV Online e eu acho que também Darkfall, se não me engano. Por isso a gente olha para o mercado e não tem realmente muito sentido terem outros jogos de inscrição, mas eu acho que a gente não pode descartar simplesmente esse modelo. O problema dos modelos de inscrição de muitos jogos é acreditar que eles iam conseguir pegar toda essa população de World of Warcraft. Então essas empresas investiam milhões, quase 100 milhões eu acho que foi o Star Wars The Old Republic, mas é muita, muita grana mesmo, na expectativa que eles iam ter tantos jogadores que iam conseguir pagar o custo e ainda conseguir ganhar muito dinheiro com o jogo. O que não aconteceu na verdade, né? Então as comunidades foram menores e assim os jogos tiveram que se adaptar, virar Free-to-Play para conseguir pagar o salário dos seus funcionários. Mas isso não significa que o modelo de inscrição está morto não. World of Warcraft é a prova disso, ainda está vivo, ainda tem mais de 7 milhões de pessoas jogando. O que elas precisam fazer é o seguinte, construir jogos que tenham ambientes saudáveis para o modelo de inscrição. Não confiar que seu jogo vai ter 5 milhões de jogadores, mas criar um jogo onde 300 mil, 400 mil pessoas podem ser um público que vai conseguir manter o desenvolvimento, né? Eu acho que se Elder Scrolls Online conseguir encontrar esse balanceamento e não entrar com a mente de megalomania, assim, eu acho que tem condição de dar certo. Eu acho que ainda existe um nicho de mercado muito disposto a comprar o jogo e pagar a mensalidade para não ter que submeter àquelas tradicionais mecânicas de jogos gratuitos. A segunda notícia que a gente vai conversar hoje é sobre o Humble Bundle da origem, que já passou dos 10 milhões de dólares em venda. Esse pacote de jogos da EA está sendo vendido lá no site HumbleBundle.com, você pode pagar o tanto que você quiser e acima de 5 dólares você leva todos os jogos. Tem coisas bem legais, Mirror's Edge, Dead Space 3, Battlefield 3. E o legal desse Humble Bundle é que toda a parte que seria, que iria para a EA vai, na verdade, para a caridade. Então você vai estar, você pode inclusive doar 100% do dinheiro para a caridade, você nem precisa colocar Humble Tips se você não quiser. Então, além de comprar um monte de jogos aí, você vai estar ajudando um monte de instituições de caridade. Ainda dá tempo de comprar? Esse é o que eu estou fazendo nesse vídeo, eu acho que ainda tem mais um dia de promoção, então vai lá, HumbleBundle.com, você pode comprar e ajudar essas instituições. E eu acho que eu estou surpreso, assim como muita gente surpresa, com o quanto que está melhorando isso, a imagem da EA. A EA, nos últimos anos, não estava tendo a melhorar as imagens. Uma companhia mercenária que só estragava a franquia, só pensava em dinheiro. Então um movimento como esse, do Humble Bundle, é muito legal para melhorar um pouquinho a imagem da empresa agora, na entrada da nova geração. Tem até muita gente falando que é uma conspiração, que é para eles conseguirem mais usuários na origem. Mas na verdade, os jogos que também tem keys do Steam, que estão disponíveis do Steam, você consegue chaves para lá também. Então você pode escolher a plataforma onde você quer jogar. E o objetivo último mesmo fica ajudar a caridade. Semana passada também a EA lançou um programa de devolução na origem, então eu acho que ela está dando os passos certos agora para construir uma boa imagem, principalmente no mercado de PCs. Lembrando que a direção da empresa mudou desde o ano passado e agora eles estão tomando várias decisões diferentes e vamos ver se agora, a partir de agora, ela consegue satisfazer ainda mais os seus consumidores. A terceira notícia que a gente vai conversar hoje é sobre o update da Microsoft essa semana que está tirando os Microsoft Points e trocando eles por dinheiro real. Então essa semana já está rolando esse update. No caso, eu fiz o meu update lá na Xbox Live americana. Então os pontos que eu tinha foram convertidos para dólar, assim, no seu equivalente. E lá está escrito assim que meu dólar, meu dinheiro só vale até junho de 2015. O que parece uma coisa meio estranha, mas tem sentido porque tem toda uma questão fiscal lá que ele simplesmente não pode dar o seu dinheiro para sempre, né? Alguns lugares do mundo as pessoas estão notando um certo aumento de preço, mas isso acontece por causa da conversão de dólar para a moeda local e eu imagino que também é alguma questão de imposto, porque eu acho que no preço do jogo o imposto está incluído, se eu não me engano. E agora qualquer cartão que você comprar de pontos da Microsoft ainda vai valer por um ano. Então se você encontrar algum cartão de pontos no mercado, você pode comprar, só que ele só vale um ano e até o final desse ano a Microsoft já vai estar introduzindo os outros cartões de dinheiro real. Você pergunta por que, Felipe, que ela está mudando isso aí? É para facilitar a nossa vida? De certa forma, é. Mas a Microsoft está com planos de unificar todas as suas plataformas, né? Então Xbox, Windows, tablets, smartphones e tudo mais. E esse é o primeiro passo para isso. Elas vão unificar um sistema onde você pode comprar em qualquer plataforma e acessar, colocar créditos, por exemplo, na sua conta e poder comprar com esse dinheiro em qualquer uma das plataformas de Windows, né? Unificar do mesmo jeito que, por exemplo, as plataformas da Apple, né? Vamos ver. Eu acho que vai dar certo, sim. Eu estou bastante feliz que agora eu posso comprar as coisas com dinheiro real, eu testava os sistemas de pontos, mas eu acho que a gente precisa ver ainda como é que vai ser a questão de reais aqui na Xbox Live brasileira. Eu ainda não chequei isso, eu procurei algumas informações na internet e, pelo jeito, ninguém ainda está falando como é que está sendo, né? Mas eu vou acompanhar e, assim que eu tiver a novidade, eu trago elas para vocês. A última notícia que a gente vai conversar hoje, muito polêmica, é sobre a proibição da monetização dos vídeos de Final Fantasy XIV. A Square Enix simplesmente proibiu, igual a Nintendo já fez com os vídeos dela, então você pode até fazer vídeos, pode colocar no YouTube, inclusive no meu canal tem vídeos do MMO, só que você não pode monetizar. Então, todos os anúncios que você chegou a ver, eles não vêm para mim. Se você viu algum anúncio, esse dinheiro provavelmente está indo lá para a Square Enix. E essa medida é muito, muito estranha, do mesmo jeito que foi a medida da Nintendo. Muito impopulata, muita gente achando ruim, porque assim os canais maiores não vão fazer vídeos sobre o MMO, porque eles não podem monetizar, não podem ganhar dinheiro, é muito melhor eles investirem um tempo com outros jogos, que é o trabalho deles, né? O trabalho desses canais maiores, eles têm que se dedicar a fazer bons vídeos, fazer bom conteúdo e fazer isso para um jogo onde ele não pode monetizar é terrível e ele não vai fazer. Inclusive o TotalBiscuit é um dos grandes youtubers hoje, né? E ele já disse que não vai cobrir o jogo por conta disso. E eu me pergunto o que está acontecendo com o Japão para eles tomarem umas decisões assim, né? A gente já viu esse caso da Nintendo e até hoje nada, né? Eu pensei que eles poderiam até mudar essa política, mas não. Então nós temos uma dificuldade em ver jogos do Wii U, a Nintendo quer espalhar mais a mensagem, mostrar mais os jogos e deixa essa proibição. Imagino, se você estivesse vendo gameplays de Pikmin 3, por exemplo, você não se interessaria mais pelos jogos da Nintendo e não se interessaria mais por comprar um Wii U? Pois é, é o mesmo caso agora do Final Fantasy XIV. Então, você vai ver o MMO, você vai ver o seu youtuber predileto jogando, é claro que você vai se interessar. Ainda mais o MMO que não é igual a um jogo single play, avocado em história, onde você realmente pode substituir o gameplay pelo vídeo, né? Aqui não, o MMO não tem jeito. Então, o que o MMO vai fazer, o que o vídeo vai fazer sobre ele é gerar publicidade gratuita. Mas a Square Enix diz não e é mais uma das esquisitices que eu acho que vem acontecendo em algumas das empresas japonesas. Eu espero que a Square Enix ainda mude essa política, já que nos outros jogos isso não acontece, né? Tu vai ter Tom Ryder, Hitman Absolution, eles podem ser monetizados via parceria. Mas aqui não. E não me pergunte porquê. Eu espero que eles mudem. Eu acho que ainda devo fazer mais alguns vídeos, né? Eu vou pôr aí no canal. Mas porque eu tô jogando mesmo, eu gostei do jogo. Mas eu não devo focar tanto, igual eu queria, já que eu não quero apoiar esse tipo de decisão da Square Enix. Bem, esse foi então mais um Supremo Cast. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. E como sempre, se você gostou do conteúdo não, deixe de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal. E também de se inscrever no canal. E também de se inscrever no canal. Obrigado.